Oi pessoas, como é que vocês estão? Pra quem me acompanha aqui no canal, que viu transformando algumas coisas aqui nessa cozinha, eu havia falado que ia trocar as cadeiras da mesa aqui da cozinha. Eu troquei, comprei essa. Gente, eu amei! Ela tem um estilo farmhouse e agora merece as almofadas, né? Então, eu vou fazer as almofadas de assento, aquelas futon. Então, é só acompanhar o passo a passo. Ah, e não se esqueça do seu like e de se inscrever no canal. Bora pro vídeo? A primeira coisa que fiz foi tirar minha máquina, que tava guardada. Fazia uns cinco anos. Eu vou usar um tecido tricolino, porque eu tenho aqui já. Vou fazer a almofada de 40 por 40. Eu cortei aqui 42 por 42, porque um centímetro vai pra costura. Então, já marquei aqui e agora eu vou cortar. Depois, fazer os quadrados. Aqui já tem uma. Farei isso com as quatro. Então, aqui, pra fazer uma almofada, né? Então, eu cortei aqui já os dois quadrados. 42 por 42. Direito sobre direito. E duas tiras. De 50 por 5. Pra vincar a faixa, pra ficar mais fácil de costurar, aqui eu dou a dobra aqui. E marco aqui o meio. E vou vincar aqui no meio também. Pode ser com a própria unha, porque ele marca também. Ou então, eu marco aqui. Pode usar o ferro. E aqui ao meio. Com essa marcação, eu vou dobrar novamente aqui. E dobro. Ou então, só simplesmente dobrar. Alfinetar. Ou então, dobro diretamente na máquina. Isso vai de acordo com a habilidade de cada pessoa. Essa tirinha poderia ser também usado o viés, daquele mais largo. Aí, seria só dobrar o meio e passar a costura nas duas bordas. No mesmo lugar que estarei passando agora. As tirinhas já estão prontas. Eu vou dobrar o meio. Aqui atrás, eu vou marmar. Não é um padrão certinho, porque tem cadeira que o encosto da cabeça pra amarrar é mais pra dentro, o outro é mais pra fora. No meu caso aqui, eu vou marcar uns 6,5 cm, né? Porque o encosto meu é mais pra dentro da almofada. Aqui dobrada, eu vou colocar pra dentro. E alfineto. Do mesmo jeito, do outro lado. Pronto. Agora, eu vou passar a costura. Quando passar aqui nessa alcinha, eu vou dar um retrocesso pra reforçar a costura. E vou deixar a abertura mais ou menos de uma mão pra colocar o enchimento. Onde que eu vou deixar essa abertura? Eu vou deixar aqui do lado, mas pode ser com o outro lado. Então, agora, eu vou passar a costura com um pezinho de máquina. Marquei um espaço de 15 cm para colocar o recheio. Quando chega na abertura, dá um retrocesso. E agora, dá um retrocesso aqui e continua. Quase pronta. Mas eu vou fazer a demonstração de caixinha de leite, que dá altura na almofada. Como eu estou demonstrando aí no vídeo, é só unir costura com costura e marcar quantos centímetros quer de altura. Faz isso nas quatro pontas, passa a costura e depois é só cortar o excedente. Mas para isso, além daqueles dois centímetros para o corte inicial, tem que ter também o acréscimo desses centímetros da caixinha de leite. Porque senão, a almofada vai ficar menor do que o esperado. Vou desmanchar, porque eu não fiz preparado pra isso. Então, aqui tá desmanchada. Agora, passar tudo a ferro, né? Abrindo todos os cantinhos. E aqui também passar ferro dobrando aqui. Quando for fechar, ficar mais fácil. Tudo passado e no lugar. Agora, vou fazer a marcação. Como a almofada tem 40 cm, dividido por 4 vai dar 10 cm. Que será o intervalo entre um ponto e outro. E aí, vou marcando 10 cm na horizontal e na vertical. E colocando um alfinete no ponto. E nesse ponto, eu fiz a marcação com giz. Virei o verso da capinha e marquei com giz atrás também. Para ficar marcado dos dois lados no mesmo lugar. Com a primeira capa marcada, agora é marcar as outras. Coloco uma capa de baixo da outra. Alfineto na marcação. De modo que o alfinete vai traspassar a capa de baixo. E aí, farei a marcação na de baixo. E assim, eu vou marcando todas. O alfinete que será o guia. Eu comprei um quilo. Aqui na minha cidade foi 14 reais. E aquela pluma também, um quilo, custa 14 reais. O mesmo preço. Porém, com esse tipo de almofada, que é de assento, né? Que vai assentar em cima. Aquela pluma, eu acho que ela achata e acaba endurecendo. Eu prefiro espuma. Aí vai a gosto de cada um. Então, agora eu vou encher. Para depois fazer o fechamento. Coloquei 180 gramas de espuma em cada almofada. Agora é fechar. Pode costurar na máquina ou na mão, com ponto invisível. Agora, antes de fazer o ponto, tem que espalhar ela bem. Para todos os lados. Que linha que eu poderia estar usando agora? Linha de pipa, que ela é bem forte. Linha de crochê. Barbante. Mas essa linha aqui, dá para usar? Dá. Mas teria que passar ela várias vezes e reforçar bastante, né? Porque essa aqui é uma linha tajo, né? Eu estarei usando uma agulha maior. Vou usar esse aqui mesmo. Vou pegar aqui a ponta. Vou dar um nó. É para deixar assim mesmo. Essa parte aqui é acima do nó. Vou ver se eu consigo dar outro no mesmo lugar. Porque esse nó ficou tão miudinho. Aqui. Ó, dei dois. O que eu vou fazer? Pode começar de qualquer um. Vou furar aqui. Atrás, ele vai ter que sair na mesma marcação. Por isso que é bom fazer essa marcação. Para não sair tudo torto. Então, assim, ele vai ficar na mesma marcação dos dois lados. Aqui. Minha linha foi pequena. Volto. Não pode ser no mesmo lugar, porque senão a linha solta. Então, vou aqui do lado, pertinho. Volto. E tem que sair na marcação. Por dentro aqui, de onde que eu dei o nó, eu coloço a agulha aqui por dentro. E agora, é só puxar. Por isso que é importante ter a linha resistente. Então, aqui, o que eu faço? Com essa parte que sobrou, vou dar dois nós. E aí, eu corto. A característica do futon é deixar essa partezinha solta. Se quiser maior, menor, ou tirar tudo, aí é a gosto de cada um. Fiz as outras, já tá na última. Prontinho. Como é que ficou fofa? Fiz as outras, já tá na última. 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 Tchau.